Essa maldade Os homens Leve-se meu amor de jovens Leve-se a maldade de mara de mundo e a gente faz Hoje pra amanhã, hoje tá Eu vim de lá de um ano pra ele Eu vim de lá de um ano pra ele Eu vim de lá de um ano pra ele Eu vim de lá de um ano pra ele Eu vim de lá de um ano pra ele Eu vim de lá de um ano pra ele Eu não pudent isso E eu vim de lá de um ano pra ele Carregue meu peito Toda abandinha queole Encontre o todo E toque demais Só peço respeito E proteção hun Vim de lá de um ano pra ele E com os筆 ero Me obre a minha oração Eu tô feliz de me ver Não quero dar uma paz